Desde o ano de 2009, o Exame Nacional do Ensino Médio passou a ser usado como forma de ingresso nas universidades. E no ano seguinte, logo em 2010, ele também passou a ser um dos pré-requisitos para que os estudantes brasileiros consigam as bolsas do ProUni. Neste final de semana serão realizadas as provas do Enem. O exame começa a 1h da tarde, vai até às 5h30 no sábado e no domingo, da 1h às 6h30 da tarde. Serão 180 questões, mais a redação. Repórter Adelaine Zandonai, para a TV Diário.